É, aconteceu de novo Meu coração não me avisou Olha só no que deu, quem sabe vem comigo, vem Numa tentativa de esquecer quem amo Eu fui de cabeça e não pensei no risco Qualquer beijo encaixa, nem um abraço basta Pra tirar meu coração do lixo Quem tá por baixo sempre se ilude E aí confunde amor com costume Sai fazendo merda, vai se apegando Pra desapegar de quem andou amando Vou tatuar cuidado na minha testa Meu coração não tem sensor de aviso Quando o amor não presta Se alguém me ver chorando, me embriagando Caído pela rua, desesperado Olha cansado, falando com a lua Fiquei com uma pra esquecer a outra E olha o trouxa aqui, sofrendo pelas duas Numa tentativa de esquecer quem amo Eu fui de cabeça e não pensei no risco Qualquer beijo encaixa, nem um abraço basta Pra tirar meu coração do lixo Pra tirar meu coração do lixo Quem tá por baixo sempre se ilude E aí confunde amor com costume Sai fazendo merda, vai se apegando Pra desapegar de quem andou amando Vou tatuar cuidado na minha testa Meu coração não tem sensor de aviso Quando o amor não presta Me embriagando, me embriagando Caído pela rua, desesperado Olha cansado, falando com a lua Fiquei com uma pra esquecer a outra E olha o trouxa aqui, sofrendo pelas duas Me embriagando, caído pela rua Desesperado, desesperado Falando com a lua Fiquei com uma pra esquecer a outra E olha o trouxa aqui, sofrendo pelas duas É rapaz, acontece nas melhores famílias Vou tatuar, cuidado na minha testa Quem gostou faz barulho, aê!